Ontem começou o tão esperado Carandai 25, que a partir de agora se transforma no maior festival de moda autoral do país. São mais de 140 estilistas de norte a sul. Lá você vai encontrar moda, design, decoração, beleza e até bem-estar. Vale super! O programa é incrível. Você pode fazer com amigas, com a sua família. Não tem quem não goste. A parte de casa é sempre fantástica. A curadoria é incrível. Então você pode encontrar louça, copos pintados à mão e até quadros para decoração da sua casa. Se você é como eu e deixa tudo para a última hora, tem presentes, ideias, presentes lindos para sua mãe. A Granado é sempre parada obrigatória. Quem me segue sabe, eu adoro todos os produtos e uso muito na minha casa. E olha que maravilha! Tem o Laces aqui. Gente, vocês conhecem esse salão? É um escândalo. Os produtos para cabelo são fantásticos. Gente, mil beijos. Não deixem de vir porque é muito bacana esse programa, tá? Beijo!